Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Mais uma semana reunidos com uma obra nova, como vocês já sabem, iniciamos um livro novo, o livro Boa Nova, que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e o espírito que escreve através do Chico é o nosso querido Humberto de Campos. Então, no programa anterior, nós já pudemos fazer a leitura e o comentário da introdução e do primeiro capítulo. Você pode buscar no offline e acompanhar conosco. Hoje nós estaremos entrando no segundo capítulo desse belo livro. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá Solange, olá queridas irmãs, queridos amigos. É uma alegria que se renova, como disse a Solange, porque estamos dando continuidade a esta obra tão magistral como o próprio Chico costumava referir-se. E nós já explicamos porquê no programa anterior. Agora, nós vamos pedir a você que acompanhe a leitura, pegue o seu livro, já tenha isso em mão para que você tenha a possibilidade de ir colocando, inclusive, os sinônimos das palavras mais complicadas, porque isso ajuda na compreensão desta obra e da terminologia, que às vezes é um pouco diferente da que estamos acostumados, não é? Hoje, começamos como a Solange falou, com o capítulo número 2. O título você vai ver na tela e a Solange vai dizer para nós qual será. Jesus e o precursor. Precursor. Precursor, que palavra estranha, né? O que será que é o precursor? É aquilo que vem pre... 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 Prevém antes. Aquele que vai percorrer, o que vai anteceder, aquele que é o mais importante, não é? São os batedores, os precursores, a equipe que vai na frente. Então, Jesus e o precursor estão falando de duas pessoas diferentes, não é? Jesus e mais alguém que veio antes. Vamos, então, dar uma olhada? A Solange vai começar a ler para nós. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento for antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia as últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. Isabel dizia com um carinhoso sorriso, O que me espanta é o temperamento de João. Isabel era a mãe desse João aí. Que é dado as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não é raro que, quando vou procurá-lo inutilmente em casa, encontro quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, das estradas quentes, das estradas agrestes, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, e ele me envolve o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago, quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e, contentemente, ando a pensar, ando a cismar em relação ao seu destino. Ela fica, então, curiosa, pensativa. O que será que é? Porque ele é muito eloquente, ele fala de coisas profundas, como os velhos não costumavam falar. Essa é a Maria, falando do seu filho. Ela estava conversando com a Isabel, a mãe de João, era sua prima. Então, agora, estão as duas comentando. Você já viu, né? Quando duas mães se encontram e elas têm filhos pequenos, mais ou menos da mesma idade, não tem conversa que acabe, não é mesmo? Falando das crianças. Vamos continuar a ver. Apesar de todos os valores da crença, disse Isabel, convicta, Nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como se se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda, há alguns dias, estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Ao notar-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e advertiu o pai de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Com a prima a lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, Isabel, quando regressamos a Nazaré, eu experimentei singular multiplicação dos meus temores. conversei com José mais cuidadosamente sobre o pequeno preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi a ele hesitante, Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ele disse, Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa, entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa e eu escolherei, desse modo, a escolha melhor. no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença, a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitissem em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisessem ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, terminou a palavra materna com singeleza, Jesus aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Isabel lhe escutava atenta a narrativa e depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntaram a si próprias aonde teriam ido as duas crianças. Já estava ficando escuro, José já tinha fechado a carpintaria, portanto Jesus não estava lá. João também não estava na presença de ninguém. Onde será? Coração de mãe é sempre preocupado, não é mesmo? Não é só agora, já naqueles tempos então o que será que aconteceu com as crianças? Nazaré com a sua paisagem das mais belas de toda a Galiléia é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas simbulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, mostrou a elas que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro carinhoso, caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências de seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Jeoboé, a figura esbelta do tabor no qual mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Safed, o golfo de Calfa, o elevado cenário de Pereu num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Distanciados nós no tempo devemos presumir que fosse na terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, impartindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse, não queres vir conosco ao que respondeu o carpinteiro de Nazaré profeticamente com a inflexão de profunda bondade. João partirá primeiro. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista, João Batista, na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho para a verdade, precedendo o trabalho divino de amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar, no início dos seus gloriosos ensinos. E por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento e a verdade ao aperfeiçoar dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto. O perário da primeira hora é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus dos nascidos de mulher João Batista é o maior de todos. Encontramos neste capítulo número 2 já o significado do precursor, não é mesmo? O precursor, aquele que vai primeiro. E é interessante falar nisso, Solange, por quê? Porque quando nós vamos estudar os evangelhos vamos encontrar a seguinte afirmativa João Batista tinha vários discípulos eram seguidores de João Batista João Batista veio pregando a verdade era um homem como disse aqui duro, firme não se permitia flexibilização com relação aos vícios do mundo e ele pregava a vinda do reino de Deus e as pessoas tinham que se arrepender então um grande orador um homem de importância era seguido por muitas pessoas e ele começou a fazer aquele ritual de colocar as pessoas dentro do rio mergulhando para que como se em uma forma simbólica a água do rio Jordão levasse o homem velho lavasse o pecado da pessoa que se arrependesse para que a partir dali diante da comunidade que testemunhava esta pessoa pudesse estar agora vivendo de acordo com aqueles que gostariam de entrar no reino de Deus então interessante que alguns dos discípulos que Jesus encontra no começo da sua jornada e os convida na verdade eram discípulos de João eles conheciam a figura de Jesus porque viram Jesus ser batizado e na naquela situação estranha de vir uma pomba sobre ele depois que ele se levanta da água aquela coisa que João confessa que Jesus é maior do que ele que agora competia que ele desaparecesse para que outro surgisse alguns dos discípulos de João depois procuram Jesus para se tornar discípulos de Jesus olha lá vira casaca como o povo diria hoje não é mesmo? ou seja eles reconhecem em Jesus uma figura mais importante mais proeminente uma autoridade moral muito mais profunda do que aquela que já era grande do próprio João Batista e aí nós chegamos naquela tradição religiosa que nos conta a necessidade de João passar pela provação ou pelo resgate através da decapitação o rei o rei Herodes que estava ali matrimoniado com uma mulher sedutora que tinha uma filha que dançou bastante sensualmente e o rei meio bêbado disse a ela que pudesse pedir tudo e na verdade havia em João Batista uma postura bastante rigorosa condenando o rei por ter se unido a sua cunhada a mulher mãe de Salomé ela era cunhada do rei casada com o irmão dele e este irmão foi mandado para a batalha para que ele pudesse morrer lá a fim de que o rei se casasse com a sua cunhada e João Batista obviamente descascava essa conduta ilícita do rei e o povo ficava assim assustado mas o rei não tinha coragem de mandar matá-lo porque ele era um homem bastante poderoso do ponto de vista da popularidade então o que fez o rei prendeu João Batista para que ele não falasse mais nada que ninguém pudesse ouvi-lo e nesta noite é claro que a esposa a cunhada agora casada com o rei tinha ódio de João e queria livrar-se dele porque ela sabia que se ele fosse posto em liberdade Solange novamente ele iria chincalhar a reputação dos dois então depois que o rei ficou todo empolgado com a dança e que ele disse a Salomé que ela pudesse pedir qualquer coisa que ele daria Salomé vai se aconselhar com a mãe antes de fazer o pedido publicamente e a mãe lhe diz peça a cabeça de João Batista numa bandeja de prata então ela se volta para o rei em voz alta e pede exatamente isto e como o rei era o rei não podia voltar atrás para não demonstrar que estava frágil que não ia cumprir a sua palavra ele determina que João Batista tem a sua cabeça degolada e ela é então apresentada a Salomé que a leva para a mãe com isso estavam livres da ameaça daquela língua verdadeira daquela língua que era uma ameaça para os que cometiam os atos ilícitos para a moral para os bons costumes daquele período e essa história é tão famosa que vocês podem encontrar várias telas de artistas antigos representando essa cena na cabeça na bandeja cabeça de João Batista na bandeja sendo levada para Salomé e também é legal a gente se lembrar que Jesus esteve algum tempo antes no templo e os sacerdotes do templo ficaram impressionados com ele aí a mãe quis dar um jeitinho quis lá falar o Eleazar será que isso é importante aqui consegue um espacinho para o meu filho Jesus não ouviu essa conversa mas sabia e ele então intima a mãe por que você está querendo isso por que você não acredita que eu não estou bem com meu pai que eu não sou fiel ao meu pai eu não preciso isso eu vou procurar a melhor escola e então ele vai para fugir deste interesse materno de segundo o mundo oferecer ao filho o melhor ele vai e vai pedir emprego para o pai na carpentaria e aí a partir daí Maria teve que ficar quieta isso mesmo não é mesmo? é nós vamos ter que fazer um breve intervalo enquanto isso você fica conosco daqui a pouquinho estaremos de volta aproveita para ligar para a gente no 0800 12 18 38 fazer a sua inscrição no clube Amigos da Lua Nova até daqui a pouquinho Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma